São seis horas da Tarde aconteceu Uma saudade de nós Veio e bateu Vejo meu sofri sorrindo No balcão do bar Pinta você e paro E respirar O mesmo ombro O mesmo raio de sol O nosso olhar brindando Faz tim-tim A minha happy hour É ver você assim E a cidade fala Volta pra mim Meu automóvel Eu e você Love forever on the road Um pôr do sol vermelho de amor Teu nome o mar não apagou É muito doido Total rock and roll Como eu gosto de você Por que ficar longe De um grande amor Pois é que o vento levou Meus dedos quase sonham Ao te abraçar Seus lábios tocam cordas Dentro de mim A hora mais feliz É com você É com você É com você Não apagou É muito doido Total rock and roll Como eu gosto de você Por que ficar longe De um grande amor Coisa que o vento levou Coisa que o vento levou Pelé deity Seus lábios Prá www.exm.you Prá